Hummm, chegamos a mais um vídeo da série Quem Nunca? Quem nunca ouviu falar de um famoso, de um amigo, de um conhecido que foi preso ou quase preso por não pagar pensão alimentícia? Pois é, esse vídeo é pra te contar 16 histórias famosas que quase foram presos ou presos por não pagar pensão dos filhos. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, Quem Nunca? Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo com famosos que já tiveram problema com pensões alimentícias com o ex-jogador de vôlei Giba, considerado um galã do vôlei brasileiro. Pois é, ele se aposentou e seus rendimentos caíram, muito ou pela metade, bom, mas fez uma grande diferença em sua vida. Tanto que em 2018 e 2020, o ex-jogador de vôlei teve problemas e teve sua prisão decretada por não pagar cerca de 300 mil reais de pensão aos filhos. Pode ou não pode? O ex-pagodeiro Belo, que tem vários filhos, até que paga sua pensão direitinho. Mas em 2017, ele foi quase obrigado a pagar a pensão do neto. Isso mesmo, o filho do Belo não estava pagando a pensão e a nora entrou na justiça para que o cantor pagasse a pensão. Já em 2020, a filha do cantor foi preso e aí foi revelado o valor de 10 mil reais que ele pagava de pensão alimentícia. Mesmo assim, a filha acabou se envolvendo num golpe na internet. Ronaldo Fenômeno, ex-jogador de futebol, um dos caras que mais ganharam dinheiro com futebol na história, no mundo. Pois é, mesmo assim, ele passou por vários problemas, principalmente com o seu filho Ronald, filho da Milena e dele. Pois é, ele em 2017 também atrasou o pagamento das pensões do filho e quase foi preso. Hoje está tudo ok, está tudo certinho, mas mesmo quem tem muito dinheiro atrasa. 300 mil reais é muito dinheiro. Compadre Washington, está lembrado dele, Noel Chan? Pois é, o amigo do Beto Jamaica tem 10 filhos. Isso mesmo, ouviu bem, 10 filhos e ele garante que deu vida confortável a todos. Mas não é o que diz uma enfermeira que ele conheceu pelas redes sociais e que hoje tem um filho de pouco mais de 10 anos. Segundo ela, ela sofre para receber dois salários mínimos por mês que o cantor, segundo ela, atrasa todos os meses e paga com multa. Não deveria fazer isso. Do dado do Alabella, acho que você lembra, o ex-fazendeiro, também ator, cantor, em 2019, ele passou cerca de dois meses preso em São Paulo por não pagar pensão alimentícia. Ele diz que naquela época já estava em crise, não tinha dinheiro suficiente para pagar o acordo feito com a ex-esposa. Bom, mas mesmo pedindo ajuda a fãs e também a famosos, ele ficou dois meses atrás das grades. Vale lembrar que dado do Alabella já se envolveu em outras polêmicas. Muitos torcedores de futebol no Brasil lembram do Edilson Capetinha. Pois é, em 2018, ele foi a Santa Catarina participar de um jogo entre amigos, conhecidos, ex-atletas, entre eles Marcelinho Carioca. Mas chegando lá, o jogador acabou sendo preso. Foi levado para um presídio lá em Santa Catarina por não pagar uma pensão de cerca de 110 mil reais por mês. Bom, ele só deixou o presídio poucos dias depois após um acordo. Alexandre Frota, hoje político e ex-ator bom. Se é de pensão alimentícia, vamos falar de muita confusão. Em 2018, quando ele ganhou para deputado federal por São Paulo, apareceu um filho, Mayan, que acusou Alexandre Frota de nunca ter pagado pensão. Bom, se tornou um caso tão comentado na época que todos os sites de fofoca e programas de fofoca comentaram o caso que rendeu até alguns processos na justiça. Ele parece que não gostava de pagar pensão. O forrozeiro Wesley Safadão chocou o Brasil em 2019 quando tentou reduzir a pensão do filho de cerca de 9 mil reais por mês. Na época, dizem que Safadão cobrava 300 mil reais por show. Mesmo assim, ele queria reduzir a pensão do próprio filho. Bom, deu o que falar, muita gente comentou. E quem viveu essa época sabe que todos os programas de fofoca só falavam nesse assunto. Parece que o filho recebe cerca de 9, 10 mil reais hoje em dia. Latino, o cara do AP, também tem muitos, mas muitos filhos. 10 filhos. Bom, e a primogênita dele entrou na justiça em 2020 para receber cerca de 400 mil reais. Muita gente brinca que Latino, em uma determinada época, brincava e amava mais um macaco do que seus próprios filhos. São 10 filhos e não é fácil assumir a criação, pagar a pensão para 10 filhos. É muita coisa. Ricardo Costa é um ex-polegar que vira e volta. Ele está envolvido em alguma polêmica. Em 2017, foi preso no interior de São Paulo por não pagar cerca de 12 mil reais do filho de 9 anos na época. Bom, ele pediu ajuda aos fãs, pediu ajuda a famosos. Muita gente lembra da ajuda que o Gugu deu e foi parar na TV. Ele pediu ajuda, acabou conseguindo pagar a pensão, mas volta e meia tem sempre uma polêmica aí para a gente contar. Roberto Carlos, ex-jogador de futebol também, um cara que trabalha no Real Madrid, campeão mundial, em 2017, teve sua prisão decretada aqui no Brasil por dever cerca de 80 mil reais para uma das mães dos seus nove filhos. Pois é, o mais polêmico ou estranho nessa história é que perguntado pela imprensa italiana quantos filhos ele tinha, ele não soube dizer, ele tem nove filhos e chutou sete, oito, seis, sei lá, quantos tem, eu não sei. O baixinho Romário, o cara do tetracampeonato mundial, já dormiu uma noite na cadeia. Isso aconteceu em 2009. Ele hoje, senador, foi preso por não pagar cerca de 90 mil reais de pensão, a sua filha mais velha. Bom, o baixinho passou a noite, pagou e até hoje parece que está tudo resolvido, tudo esclarecido. Será que o baixinho sabe contar quantos filhos ele tem? Eu acho que com o baixinho fica mais fácil. E você? Roy Rossello, ex-menudos, mora no Brasil e tem cinco filhos, todos brasileiros. Em 2014, ele precisou deixar o programa da Fazenda, o confinamento lá na Record para prestar depoimento e pagar uma pensão atrasada de cerca de 18 mil reais. Ele pagou, retornou ao programa, mas volta e meia tem sempre alguma mãe questionando o pagamento, a atualização do dinheiro na conta, tá certo, Roy? Tem mais, tem mais famosos, vamos chegando ao finalzinho. O Tiago Servo, que fez dupla com a Taeme, foi um dos Tiagos. Ele foi preso em 2016, segundo a imprensa, por não pagar cerca de, calma, 800 mil reais de pensão. Mas ele acabou solto porque tem uma mãe generosa que acabou pagando esses 800 mil reais de pensão atrasada. E aí, você que é homem, assistindo o vídeo, será que pagaria 800 mil reais de pensão alimentícia? Para mim é muito. O vaguinho, não ex-menudo, mas ex-moreno, em 2004, se envolveu numa grande polêmica, numa grande confusão. Segundo Solange Gomes, mande o seu primeiro filho, ele atrasou 180 mil reais de pensão alimentícia. Ela já foi à imprensa várias vezes dizer que o hoje ex-pagodeiro e pastor evangélico é um pai completamente ausente, não participa da vida do próprio filho. Se é, se não é, vamos saber. O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado. E aí, será que você conhece algum amigo que já atrasou pensão alimentícia? Deixe seu recado, curte, comenta. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.